Bom dia pra vocês aí em casa, ó, a Cristina já tá ali, ó, esperando! E eu me atrasei porque não acordei, tá vendo? Me atrasei porque não acordei, deixa eu colocar isso aqui direito Hoje eu tenho fé em Deus Não é isso aqui não É isso aqui Eu tô aqui no fundão Bom dia! Falando com vocês aqui atrás da câmera, vocês estão ouvindo Eu quero agradecer vocês que estão ajudando a Juju Que estão ajudando no canal Porque é essa diferença que a gente precisa, sem ajuda Nada acontece, nada acontece Tem que ter a ajuda de vocês Senão não vai não Tá? Bom, eu vou ficar bem aqui, hein? Aqui, temos que mudar o ângulo porque esse negócio ali do... Essa trave aqui atrapalha muito Tampa vocês, eu quero que todo mundo... Vamos mudar o ângulo, tá? É bem aqui É, ficou muito boa aquela filmagem, dona Sebastiana É, ficou ótima Aqui, ó Tem um monte de ginástica Eu tava só vendo Aonde? Eu tô ficando com a peça A nossa tá ficando com a peça Ah Eu vi um monte de ginástica Eu queria que a nossa... Mas será que dá resultado esse monte de ginástica aí? Não sei Tem, tem bastante, meu sobrinho Aqui Aqui, aqui, ó Aqui Não é possível, eu quero olhar na linha de lá Por quê? Não, aí pode ficar É que eu tô tirando aquele... Esse negócio feio aqui, que eu vou pintar Vou deixar ele bonitinho Tá muito feio essa trave aí Não, não É que vai pra ele Tá muito longe Tá ótimo Tá vindo, tá vindo Eu disse que eu ia atrasar, então eu só tô aqui enrolando um pouquinho, tá? Seguinte Bom dia, bom dia Falar rápido o negócio Muita gente acha que tem que fazer uma hora e meia Às vezes duas horas de ginástica pra dar resultado Não, gente, tá? Já falei isso ontem Vou falar de... Não, até bom dia Até dá Mas eu acho muita coisa, tá? Pode fazer até duas horas Mas... Com calma pra não se machucar, gente Porque não é esse o propósito da aula Vocês se machucarem, tá? O propósito É vocês fazerem exercício Com o braço Lá em cima Ai, meu peito tá doendo Essa é bem Desce pra lá Inclina pro ladinho Isso Inclina pro ladinho Aqui Isso, isso Abre o braço Aí, meu peito Aí, meu peito Muito bem, então As palmas Aí, muito bem Puxa 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 Brava de lado Opa Tenta Desce Ode Só um pouquinho Puxa pra baixo Vamos dar uma acelerada E segura pra trás Voltou Normal Puxa o braço Ai, meu peito, olha para o lado do lado. Quem está virando direito? Quatro. Troca de braço, puxa. Continua aí. Puxa o cotovelo lá em cima. Está em cima. Isso. Aí. Agora sim. Onde vem? Eu quero os cotovelo, Gerson. Troca os cotovelo. Bem, bem. Desceu o braço, alonga lá atrás. Olha, projeta o pescoço de tartaruga. Jovem o ombro para trás para esticar a cervical. Aí é o seguinte, eu vou fazer um vídeo de correção para vocês, tá? Alguma coisa que eu estou olhando. Certo? Aí, muito bem. Põe lá embaixo, porque eu vi algumas posições de mal, que tem que acertar a pessoa, a pessoa. Tá? E aí vocês aproveitem e assistem também, que eu vou colocar no canal. Vira para o lado direito. E essas posturas e essas posições são fundamentais para exercitar a cervical. Prova de lado. Prova de lado. E agora eu assisto a aula inteira, porque eu não assistia a som, tá? E agora eu estou assistindo. Aí, muito bem. Puxou no meio. Puxa. Aí eu sei que a barriga está solta. O carro virou, foi lá, estica bem a perna da frente, estica bem a perna da frente, segura, estica bem a perna lá de trás, estica bem a perna da frente, estica bem a perna da frente, estica bem a perna lá de trás, Ae, subiu, volta pelo meio, dobra o direitinho, apoia uma mão, outra mão, subiu devagarinho, respirou. Respirou, assombrou, mais uma vez, respirou e assombrou, fechou, 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 marchou um pouquinho, marchando, marchando, vou aumentar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, subiu, volta, subiu, volta, subiu, volta, subiu, volta, subiu, volta. Vamos lá, subiu, volta, subiu, volta, subiu. Tchau. 2, 3, 4, mais um, 5, 6, 7, 8 De novo, 1, 2, não acabou a música não, tá gente? Só tem um intervalo, 6, é que eu não arrumei, 8, segura, 1 Deixa eu pôr no piscina, eu quero um intervalo Não, é esse aqui, vai, marchando, marchando, marchando Vai entrar já, vai ser os bad news Música 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 Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. 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 Ai, danou-se. Danou-se. Mas ó, eu odeio fazer sem música, tá gente? Mas... Eu não posso. Eu não suporto também. Mas não vou parar a música. Não vou parar a aula não, tá? Vamos embora. Eu tinha certeza que tava carregado esse negócio aí. Vou colocar só nas minhas orelha, só pra eu ver que tá tendo o ritmo. Muito bem, deitou. Aí eu vou aproveitar e fazer uma aula mais falada, tá? Muito bem, segura aqui. Vamos começar pela barriga, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa balançada aqui, tá? Eu quero balançada aqui, tá? Não no pescoço. Grupo queixo no peito. Mão na cabeça. Vem. Um, dois, três, quatro, cinco, oito. Ai, tava tão bom, mas amanhã eu volto essas músicas de novo, só pra se empolgar. Vai. E um. Seis, sete, oito. Mais um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Parou lá em cima. Deixa o braço lá em cima. Paradinho. Respira. E assopra. Respira. E assopra. Mais uma. E assopra. Subiu a perna direita. Fica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Último oito. Um, dois, três, quatro. Direto vai trocar. Trocou. Um, dois, três, quatro. Assopra. Fica. Sempre assopra quando sobe. Lembrando de me perguntar em casa. Nossa, Mari, minha barriga dói demais. É normal? É normal. Descoço dói muito. É normal? Também. Força. Só mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E o último oito. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Devagarinho. Descansou. Parece. Dá um nó aqui, dá um nó aqui. É normal. Essa dor na barriga é por causa do exercício que a gente está fazendo, claro. E no pescoço também. Dá dói no pescoço quando a barriga está mais fraca. Borboletinha. Braço lá em cima. Aí eu faço o abdominal sem segurar. Olha, eu ia dizer, eu faço o abdominal sem o pescoço. Eu faço o abdominal sem segurar para trabalhar a musculatura do pescoço, tá? Vira a mão. Subiu. Só que agora separa o pescoço do queixo. Ó. Tá? Distante. Deixa bem próximo do bumbum. Boa pergunta, ó. Grudadinho quase aqui no bumbum. E foi. Um, dois, três, quatro. Assopra. Assopra. Continua que eu vou olhar. Sopra. Isso. Vai. Sopra. Sempre, gente. Até aproveitando que está sem música para eu poder falar mais. Continua. Assopra. Sopra. Isso. Tenta manter o braço sempre no mesmo lugar. Isso. Só mais um pouquinho. Três, quatro, cinco. Aí, relaxou. Joga o braço lá para trás. Estica a perna lá embaixo. Quando a gente joga o braço para trás e estica tudo, é como se o músculo estivesse abrindo para entrar o ácido lático lá, tá? O ácido lático é o que queima um monte de coisa. Um monte de coisa. Bota esticadinho. Bota no pé esticada. Encosta um tornozeiro no outro. Mãozinha aqui embaixo virada com a palma da mão para cima. Vai forçar. Tá? Espera só um pouquinho. Só para me achar um ritmo aqui. E outra, gente. Eu preciso da música para fazer a contagem. E se não, eu me enrosco na contagem. Pronto. Posicionou? Queixo no peito. Queixo no peito. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mantenha bem esticadinho esse pé. Pezinho durinho lá para frente. Para frente. Contrário, dona Alice. Aí. Para frente. Isso. Pezinho de bailarina. Força. Mais rápido. Sobe. Sobe. Assopra. 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 Fim de assopra. Não volta a cabeça para o chão. Parou. Alongou. Sempre. Assopra mais. Do que respira. Assopra mais. Do que respira. Tá? Que aí vocês vão forçando o abdômen a ficar fechadinho. E a caixa toráxica. Encaixar. E empurrar as vísceras. Tudo lá para dentro. Para ficar certinha. Tá? Enquanto a gente engravida. Tudo muda de lugar. Aí a gente põe lugar de novo com essa aula. Fábio, vamos ter que cantar hoje. Estica aí. Mão no meio. Juntinho. Bora cantar. Segura aqui. Flexionado o pé. Vem. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais um. Dois. Três. Quatro. Acelera. Acelera. Sete. Oito. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Acelera. Cinco. Seis. Sete. Prende a sua barriga. Assopra quando sobe. Tá? Respira quando desce. Olha lá, Cris. Sopra. Sopra. Respira. Sopra. Respira. Você está vendo o pescoço dela durinho lá? Sete. Parou. Relaxou. Estica a perna. Estica o braço. Sempre que a gente fizer. Não sei se vocês percebem aí. E aí em casa. Que eu gosto de fazer abdominais curtinhos. Pequenininhos. Existe os grandes. Que eu gosto de fazer também. Mas por enquanto é só os curtinhos mesmo. Para poder fortalecer mais a musculatura. E queimar a gordura do abdômen. Porque queima com o abdominal, tá? Muito bem. Olha só. Vou subir aqui. E virar para cá. Certo? A mão direita vai ficar no chão. A mão esquerda vai lá em cima. Porque eu vou subir. 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 Imagina que alguém está puxando o dedinho de vocês. É toda essa linha aqui que vai trabalhar. Certo? Então vamos lá. Vamos fazer aqui. Puxou. Tirou do chão. Esse é o ângulo. Na linha do quadril. Abriu a mão. Respira fundo. Assopra fundo. Virou. Entendeu por que? Eu respirei, assoprei e prendi a barriga. Subiu lá. Tirou o tronco. Já entra na postura. Deixa o joelho encostado. Pezinho flexionado embaixo. E vem. Um. Dois. Três. Quatro. O cotovelo é apoio. Vai. Um. Dois. Assopra. Sete. Oito. Mais um. Mantém o joelho grudado. Não deixa ele sair do chão. Encosta no chão. Vai. Vai. Vou. É ele mesmo. Dá um negócio aqui, ó. Dá até um pouquinho de volta de ar. Sete. Parou. Alonga. Muito bom. Estica tudo aí. Respira fundo. Assopra fundo. De novo. Vamos trocar de lado. Volta lá. Ameia, vocês podem trocar de lado assim, tá? Subiu a perninha. Respira fundo. Assopra. Desceu lá pro cantinho. Encostou o joelho. Encostou os ombros. O ombro esquerdo lá no chão. Subiu o braço direito. Olha pra mão direita. E vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ele está no pé de baixo. Oito. Mais um. Dois. Assopra. 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 Vai. Não sobe o joelho que ele vai querer subir. Oito. E mais um. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Último oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí. Parou. Voltou. Esse não. Esse. Esse daqui. É uma coisa dos anjos, amor. Deixa a nossa barriguinha bem fininha. Volta. Ó. Afastou lá embaixo. Automaticamente a coluna vai querer sair, tá? Normal. Vai querer sair do lugar. Vai esticar a ponta do pé. Quando subir a coluna vai ficar. Mantenha afastado. Perna afastada vai pegar mais nas laterais aqui, tá? Mão lá em cima. Estica o pezinho de bailarina. Isso. Respirou. Assoprou. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Ó. Pega até na lateral do bumbum. Oito. Assopra. 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 Mais um. Olhando pra barriga. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Último oito. Vai sentir aqui embaixo, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Parou. Alongou. Respira. Assopra. Respira. Oi? Nove horas. Já é nove horas? Não. Ah, não. Não pode sim. Não é, não. Ó. Subiu. Subiu. Desce só a direita lá embaixo. Braço aqui embaixo. Queixo no peito. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Sete. Oito. Dois. Quatro. Ai. Sete. Ai. Ui. Último. Um. Dois. Flexiona bem. Estica bem a perna e flexiona bem o pé. Sete. Deu. Ui. Respira. Nossa, sem música parece que dói mais. Vamos lá. Subiu a direita. Lá esse mão. Flexiona bem o pé. Esquerda lá no meio. E foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Dois. Seis. Sete. Último oito. Um. Deixa o braço na linha do tronco. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Deu. Ui. Respira. E assopra. Respira. E assopra. E assopra. Falta o último. Tá? Da barriga. Subiu de novo. Braço vai cruzar. Cruzar. Tá? Deixa ele aberto. Estique. Volta. Sopra. Respira. Certo? Muito bem. Começando e empurrando esquerda para o lado direito. Foi. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Respira. Sopra. Respira. Sopra. Vai. Vai. Foi. 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 Mais um. Vai. 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 E cinco. Sete. Tá acabando. Vem. Um. Foi. Um. Sete. Último. Um. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Deu. Estica. Um. Pescocinho dói mesmo. E aliás, o músculo do pescoço, gente, dói sempre, tá? Só que quando começa a fazer, ele dói muito mais do que agora. E esse músculo precisa ser trabalhado pra trabalhar a tireoide, pra ativar ela, tá? Sentou. Virou. Segura. Muito bem. Deixa eu ver quanto tempo tem ali. Ah, ainda tem tempo pra não parar o vídeo. Falta quinze. Exatamente. Quinze pra nove. Tá. Vou tentar terminar as nove, gente. Eu juro. Nove e cinco. Ó. Mão. Junta o dedão. Tá? Põe no chão. Estou aqui. Certo? Peraí, deixa eu virar pra que sobe direitinho e vocês também. Começando a perna direita ou a esquerda? Aí tanto faz. Mas eu faço, eu não posso ajoelhar. Você vai fazer. Ó, quem não pode ajoelhar em casa, ó. Segura aqui. Certo? Tá. Tá bom. Esses aqui. Mas eu vou passar também de novo, tá? Subiu. Se você não pode ajoelhar, faz de deitadinho. Esticou a perna lá atrás. Só manteve no ângulo das costas. Ele vem. Um. Dois. Três. Quatro. Isso. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Isso. Cinco. Flexão no pé. Pé de baixo lá, ó. Não pode deixar ele mole. Durinho. Vai. Vai. Cuidado com isso aqui com o ombro. Empurra o chão. Vai. Vai. De novo. Força. Força. Isso. Cinco. Seis. Parou lá em cima. Dobra. Empurra. Empurra. Vocês veem que eu não tô subindo muito? É só pra mexer no músculo do bumbum e num pedacinho do músculo da lombar. Prende a barriga, hein? Sete. Oito. E vai. Respira. Sopra. Respira. Sopra. Respira. Sopra. Vai. Começou a queimar. Sete. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Sete. Oito. Empurra o ombro. Ele vai querendo descer. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Parou. Relaxou. Ui. Respira pelo nariz. A sobra pela boca. Tá? Tá dando certo? Eu espero que esteja. Outro lado. Eu vi o comercial que quando quebrava a unha a mulher gritava tanto. Ai, era escândalo. Ou não, quando rasgava a manhã desceita. Segurou. Ó. Empurra. Noventa graus. Certinho. Tá certinho. Noventa graus. Não pode estar aqui nem aqui, tá? Vocês tem que sentir um certo conforto de equilíbrio. Subiu lá. Foi. Um. Dois. O olhar pode ser tanto pra baixo quanto pra cima. Olhando pra cima vai pegar mais na coluna. Olhando pra baixo, mais o bumbum que é onde eu quero. Por isso, às vezes eu mando olhar pra cima, às vezes eu mando olhar pra baixo. Vai. Posso fazer o teste aí, ó. Olhou. Vai pegar lá em cima. Vê se eu só fico no bumbum. Coisa. Coisa. Dois. Três. Quatro. Seis. Sete. Dobrou. Empurra. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Sete. Impressionante como o corpo vai querendo abaixar. Cinco. Empurra pra cima, Laíde. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Vai. Pra cima. Ui. Seis. Sete. Vai mais um pouquinho. Um. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Eu acho que é o último agora. Dois. Três. Quatro. Ah. Ah. Me perdi, mas não tem problema. Relaxa. Nós não vamos sair torto hoje, tá? Respira fundo. Joga o braço pra trás, assim, ó. Foi. É normal. É normal. Que o sangue tá descendo. É normal. Respira. Não pode ficar intensa, tá? Pum, pum. Não. Um negocinho. Sim. Muito bem, ó. Subiu de novo. Só que agora, seis apoios. Mãos, cotovelos e joelhos, tá? Seis apoios. Aí, ó. Noventa graus aqui também no braço, tá? Isso. Jogou lá atrás a perna. Cruzou. Cruza em cima da perna. Joga a perna direita. Cruza em cima da esquerda. Isso. Isso. Tirou do chão. Olha pra perna pelo lado esquerdo. Foi. Sobe. Um. Dois. Flexiona o pé. Sete. Oito. Vai. Um. Isso. Isso. A senhora faz o mesmo. Bracinho embaixo. Queijo no chão. Rata. Tá? Pode fazer. Isso. Seis. Último. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Parou. Relaxou. Muito bom. Respira. Relaxa um pouquinho. Respira fundo. Relaxa um pouquinho. Solta a musculatura da coluna que eu tô fazendo com apoio pra poder pegar lá atrás. Voltou. Joga a esquerda. Cruze em cima da direita. Olha pra perna lá pelo lado direito. Subiu. Fica. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. De novo. Um. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais oito. Um. Dois. Oi. Seis. Aí, relaxou? Imagina. Estamos aqui, amor. Não tem problema, não. Vou ler, então. Não tem de quê. Beijo. Tchau. Olha só agora, dona Maria. Não, todo mundo igual a ela. Deitou. Queixo no chão, ó. Queixo no chão. Tama da mão, virada pra cima. Vai copiando o paleguinha. Encosta o punho no chão e a cabeça. Ó. Flexiona o pé. Esticou. Juntam os dois, bem grudadinho. Deixou esticado. Tirou. Fica. Um. Dois. Isso. Tem que esticar os dois joelhos, tá? Isso. Isso. Não. Tira a coxa do som, Angelique. Tira a coxa, ó. Coxa. Coxa. Pé lá em cima. Isso. Vai. 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 Último oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Parou. Dobrou o joelhinho. Puxa. Uh. Respira. Pode. Esses dias uma aluna falou assim pra mim, Mário, coloquei meu filho pra fazer aula, né? Sá, mãe. Isso daí não vai me dar nada. Chegou nos 30 minutos e o moleque tava sentado na sala, tadinho, passando mal. Não pode botar o filho pra fazer assim, tá? Bota ele pra fazer do ano passado. Será que ela tava brava com o filho dela? Eu acho. Posicionou. Eu acho que foi. Castigo. Juntou um tornozelo no outro. Tirou os joelhos do chão, ó. Subiu perna esquerda. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Flexiona o pé de cima também. Tire esse quadril. Seis. Sete. Oito. Foi. Dois. Três. Quatro. Ah. Seis. Último. Um. Dois. Três. Ah. Cinco. Deu. Aí. Já falei uma vez, era tanta gemessão dentro da minha sala que os maridos quiserem entrar pra saber o que acontecia. Mas. Ui. Voltou. Olha só esse movimento. Olha a primeira postura. Braço esquerdo lá em cima. Vai esticar o pé de baixo. Esse aqui vai subir, ó. É um cachorrinho deitadinho. Tá? Só vai e volta. Ó. Deixa eu ver como ele tá aí. Braço direto. Ainda não, Fabião. Ainda não. Ó. O Fabio tá certinho lá. Puxa a perna. Isso. Maravilhoso. Tá certinho. Vai. Subiu. Fica. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais. Um. Dois. Três. Tenta tirar e subir. Descejo. Isso. Encosta o pé lá na perna. Isso. Vai. 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 Seis. Sete. Só mais um oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Deu. Aí. Vai sentir bem de pior. Troca de lado. Segura lá o outro e puxa a perna. Deita mesmo. Agora puxa a perna esquerda. Em direção a perna direita. Põe o pé direito lá na coxa. Sete. Subiu. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Encontra mais de pé, neném. O pé. Só mexe o joelhinho. Isso. Sobe mais de pézinho. Encontra o pé na perna. Aí. Agora só mexe o joelho. Isso. Não. Contrário. Aí. Isso. Sete. Aí. Vai mais. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Acho que falta um oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Parou. Vou mostrar no meio esse, ó. Ele vem em volta, ó. Vem em volta. Tá? Ó. Ó. Muito bem. Aqui, ó. Deitei, deitei. Vira de ladinho. Vamos só puxar a perna. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Assopra, respira. Assopra, respira. Assopra quando vem e respira quando vai. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. A mesma perna fica. Um. Dois. Três. Quatro. Trincosta no cotovelo. Sete. Oito. E um. Três. Quatro. Sete. Força. Três. Quatro. Seis. Sete. Último. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Parou. O outro faltou um. Faltou um? O primeiro faltou um de oito. Faltou um de oito. Não, é só dois oito. Dois do primeiro. É. Dezesseis e trinta e dois, tá? Troca. Troca de lado. Posiciona. Deita mais. Deita mais de lado. Mais, 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 mais. Desce mais o quadril. Aí, ó. Tá vendo, ó? Tô quase deitado, ó. É a perna que vira, tá? Pra quê? Pra usar a articulação do quadril. Vocês estão muito deitado de lado. Põe esse quadril mais aqui, ó. Deita de bruxo. Só dá uma viradinha na perna, ó. Tá? Atenção. Espera. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai. Um, dois, três, cinco, seis, oito. Agora fica lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, três, quatro, cinco, sete, oito. Mais, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Mais, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Segura aqui. Falta só a coxa agora, tá? Ui. Vira de frente. Assim. Ai, deu uma porrada no quadril ontem, doeu tanto. Doeu? Puxa aqui, ó. Pra relaxar as costas. Puxa. Vamos um basiquinho rápido. Só pra trabalhar um pouquinho nossas coxinhas. Sobe aqui, ó. Cotovelo no chão. Deu pra suar? Tá ótimo. Ó. Juntos. Claro que fiz. Sim. 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 Fizemos tudo. Ó. Joelho junto, grudado no outro. Não pode ficar assim, tá, ó. Sobe o ombro. Sobe esse peito lá pra cima. Vou esticar e voltar. Vou esticar e voltar, ó. Tá? Ponta de pé. E um. Ó, perdão, perdão, ó. Ponta de perna de baixo também. Tá? Isso aí. Olha o ombro. Empurra pra trás. Vai. E um. Dois. Três. Cola o gelinho no outro. Quatro. Cinco. Seis. Imagina que tá coladinho, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Força. Vai sentindo a coxa. Isso. Deu cãibra aí? Isso. Força. Seis, ó. A cãibra. Ah, lembrei que alguém perguntou sobre a pãe, mas no pé foi você, Valéria. Falta de sal, tá? Cãibra no pé. Falta de sal. É. Falta de sal. Não pode zerar sal. Parou? Foi. Um. Dois. Três. Não. Quem tem a pressão alta... Não é o sal, o sal em si, tá? Existem frutas que também tem sal. Mesmo sendo o açúcar, ela tem uma certa salinidade. Vai. Vai. Força. Só lá embaixo. Força. Força. Tem que sentir a coxinha. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí puxou. E um. Dois. Três. Quatro. Passar pra cima. Beza a perna ainda. Vai. 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 Uh. Faça ombro pra trás. Empurra. Força. Vai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Parou. Relaxou? Respira. Aí. Muito bem. Respira. Então assim, nada pode ser zerado. O sal que a gente come não pode zerar. É só cinco miligramas que a gente tem que comer. O açúcar não pode zerar, que vai passar mal. Aí o pessoal zera o açúcar. O corpo começa a gerar açúcar do armazenamento que tem. Ou sal, ou da câimbra, ou da hipoglicemia. Não pode. Subiu. Pé na esquerda agora. Juntou um joelho no outro. Pontinha de pé. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. É verdade. Oito. Um. Dois. Oi. A cada um fica tá suando. E eu não. Tá aí que a cada um soando. Ah, mas é verdade. Tem gente que demora mais pra suar, viu? E aí tem a ver com o colesterol, tá? Quando demora muito pra suar, pode ser que o colesterol esteja um pouquinho alto. Ah, sua aí. Tá? Vamos botar pra sua aula aí, Ed. Parou? Desceu. Fica um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E três. Dois. Três. Quatro. Prende a barriga. Seis. Sete. Último desse. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E vamos empurrar. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Força. Seis. Sete. Oito. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Força. Vira só. Vira só. Oito. Sete. Último agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Deu. Relaxou. Ui. Respira. Braço lá em cima. Subiu. Afastou um pouquinho. Só um balanço curto. Dois. Três. Hoje eu vou fazer só a parte da frente da coxa, tá? Na quinta-feira, vou trabalhar a panturrilha. A parte de trás e mais um pouco de abdômen. Então, de segunda e quarta, membros superiores, terças e quintas e inferiores. Então, quem quer fazer só três vezes na semana no canal, tem que escolher uma segunda, uma terça e uma sexta, ou uma quarta, uma quinta e uma sexta. Não pode ser de segunda e quarta. E sexta. Não vou te machucar em casa. E sexta. Força. 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 Bom dia! Fecha grande. Um. Dois. Três. Quatro. Tira a cabeça do chão. Cinco. Flexiona o pé. Seis. Sete. Oito. E mais. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Último oito. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Fui. Alonga. Respira fundo. Assopra. Respira. Assopra. Vamos virar de ladinho. Só pra sentar mesmo, tá? Muito bem. Só foi, Carmen. Só pra soltar. Eu preciso saber. A Carmen faz hidroginástica? Vai, ela vai agora. Eu quero saber onde é que eu quero mandar minha mãe também. Minha mãe vai fazer hidroginástica agora, ela disse. Muito bem, ó. Flexiona o pezinho. Nossa, a coxa ficou dolorida. Estica lá em cima. Foi lá na perna direita. Respira um pouco. Nove e seis, cara. Você quer dar alguma coisa de mais? Venha me dar aqui, por favor. Ela vai, ela vai. Venha, venha. Meus lanchinhos que ela trouxe. Nossa, que bonitinha. Troca de lado. Segura. Oi, que bonitinho. Vem, vem. Vai, vai. Ah, meu bem. Já tem que... Obrigado, viu? Vem pro meio. Deixa eu guardar meu lanchi. Ai, minhas pernas, cara. Vai todo mundo assim hoje. Eu sei que ela veio só pra trazer alguma coisa de mais. Por Deus, eu sei que ela... Vai, então. Ela vai sair. Muito bem. Subiu. Respira. Joga a mão lá atrás. Só sobe um pouquinho. Relaxa lá atrás. Respira. Assopra. De novo. Assopra. E a última. Ai, relaxou. Cruza um pezinho em cima de uma perna, em cima da outra. Joelho. Pezinho acima do joelho, se der. Ai, nadira. Pezinho. Encosta lá. Vai lá na frente. Prolongar aqui, ó. Vai. Eu também não tô querendo ir, não. Não tá querendo mesmo aqui. Tá difícil. Ui, nossa, eu era tão bom. Deitava meu peito aqui, ó. Não quer ir. Ah. Vai, cara. Vai. Ai. Nossa senhora. Aí. Trocou. Vai. Vamos lá. O pé não pode estar mole aqui em cima, não. Tá, ó. Pezinho durinho. Sobe mais o pé. Aí. É difícil manter ele aqui. Subiu. Isso, meneta. Certinho. Sobe mais, Suzy. Aí. Vai. Nossa senhora. Parece uma engrenagem dura. Bom dia. Mãe. Meu Deus, eu quero esticar vocês. Eu tô prometendo que tem 300 anos e não faço isso. Ah, eu quero. Adoro esticar vocês. Você tá querendo esticar. Eu quero, vai ser ótimo. Não se incomoda nem linda. Virou. Não carece não, né? Depois eu deixo vocês me esticarem, tá? Põe um pezinho e põe o outro. Gente, era uma vingança comigo na ginástica Olita, que eu alongava as crianças. Choravam que só de dor, tadinho. Mas todo mundo... Tio vai ter alongamento hoje. No dia seguinte, depois de ter chorado demais, queria mais alongamento. Aí eu falava, bom, agora eu vou deixar vocês me alongarem. Nossa senhora, eles quase me matavam. Respira. Assopra. Mas o alongamento é muito importante. A gente tem que fazer. Assopra. Sobe só o direito. Olha lá na mão. Vai ficando enrugado. O músculo vai ficando duro. Aí volta. Desmanchado na sebocha. Estica. Respira. Ai, que climinha maravilhoso. Vai, assopra. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Sobe as duas mãos lá em cima. Ó. Juntou o dedão. Primeiro, olha só como é isso. Esse dedão em cima e o esquerdo embaixo juntou. Vai puxar. Puxa. Ó. Fica aí, hein. Isso aqui, gente. Enganchou, enganchou. Puxa pro lado. Lado direito. Vai pro lado esquerdo. Ele vai falando daqui a pouco. Aí volta. Trocou os dedões, ó. Direito atrás do esquerdo. Puxa. Vocês vão se sentir repuxado aqui, ó. Puxa. Passa pra trás da orelha. Puxa. Ai. Aí, parou. Desceu. Juntou, 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 juntou. Respira. De novo. Gente, a pergunte até tá torta. Sobra. Respira. Isso é pra relaxar a coluna. Vai. Foi. Voltou. Foi. Voltou. E a última vez. Foi. Juntou. Namastê. Ai, gente. Obrigada, meu. Pena que ficou sem música. Mas deu pra fazer. Deu pra suar o corpinho? É. O corpinho. Né? É. Entada aí. E o que você falou pra fazer esse caralho, eu não tô com o outro. E aí, eu tô com o outro. E aí, eu tô com o outro. Pra suar. Vou explicar por quê, gente. Difícil o pessoal explicar isso. Mas eu tenho percebido, tenho feito essa pergunta. Quando me falam assim, Mari, eu não suo muito. Eu já pergunto. Colesterol, tá bom. Todo mundo me fala que quando não sua muito, colesterol tá um pouco alto. Não vi isso cientificamente ainda, mas eu tô percebendo. Por quê? O metabolismo acelerou. E essa aula queima o colesterol do sangue. Por isso que às vezes dá um enjoo, dá uma incomodação. Tchau, meu amor. Obrigado, viu? O lance de abaixar e sentir um pouquinho de dor de cabeça é a pressão do sangue mesmo. A pressão do lado. Obrigado. Tá? Obrigado, tá? Por isso, gente, que é difícil às vezes suar. Olha, mamãe da Juju está aqui. Obrigado, amor. Já me deu. Já? Pronto. Vamos agradecendo aqui o que vocês estão fazendo, mas aquilo que eu falei na aula de ontem. Precisamos sempre de mais, porque os medicamentos da Juju... Obrigado, Fabião. Mais, mais, mais e mais e mais, sempre. Medicamentos da Juju são caros. O governo não traz. Tchau, tchau. É complicado. São os dois medicamentos principais dela, que é o anticonvulsivo. Esse tem que comprar três. Três desse daqui, né? Três desse daqui. Quanto que é cada um desse? Dezessete reais. Não é caro, gente. Dezessete reais, mas é caro pra gente. É caro pra ela. Tá tudo muito difícil. Tá? E esse aqui? Esse aí é pra... O ferro dando pra baixo. Não dá pra entender os nomes, gente. Do que que é. Ou seja, a gente só precisa da doação de vocês. Vou falar todo dia, sim. Por mais que vocês me xingam, mas a Juju precisa. Ela precisa. Por isso que eu falo. Tá? Leva. Vamos ver o que que a gente... Vamos ver o que esse dinheiro vai ser... Vou pôr de novo o número da continha dela aqui. Tá? Já algumas pessoas já fizeram contribuição. Agradeço muito. E agradeço já futuramente as próximas. Tá? Avisa pra Juju que ela não precisa mandar ninguém tomar o cotovelo deles. Que tá tudo bem. E aí, você? Fez a aula toda bonitinha? Tchau, tchau. Ô, netinho da geniu. Que bonitinho. Vai lá, vai. Tem que me encontrar? Tem que vir. Tchau. Tchau. Obrigado, Nadia. Ah, minha irmã, eu quero saber que ela adorou aquele jogo de menina, aquele jogo de faca, fez sucesso. Ela quer também. Onde é que você não pôs esse jogo? É. Olha aí, ó. Eu não pedi, só perguntei. Mano, você vai ganhar as facas também. Obrigado, Nadia. Vamos pra trazer amanhã. Pronto, ó. Ela vai trazer as facas pra você, mana. Bom, gente, olha. Deixa eu ver se eu falei tudo. Eu falei tudo. Quer dizer, eu nunca falo tudo que eu quero. Sempre falta alguma coisa. É... Mas, normalmente, geralmente, eu falo, às vezes, as mesmas coisas. Ah, lembrei. Agradecer vocês, estão comprando shampoo. Gente, shampoo é maravilhoso mesmo. Para de cair o cabelo. Deixa o cabelo mais sedoso. Por pelo menos 50 dias. Ó, eu estou sem passar o produto desde fevereiro. Agora que eu vou passar de novo. Porque agora está caindo meu cabelo de novo. Vou buscar hoje lá o meu. Amanhã estou fazendo vídeo com a minha mãe. Que ela vai passar também lá no quiosque da Andréia. O Dom Shampoo. Você pode passar esse produto ao ar livre. Eu tenho um depoimento. Por favor, o depoimento eu já gosto. Vem. A minha filha, a Patrícia, que você sabe que você indicou a maca e o óleo de boi pra ela. Sim. Ela falou pra falar pra você que olha, ela está... Muda, gente. Muda, óleo. Eu acho que tinha uma fraqueza, tinha um desâmbulo. Óleo de pímula e maca. Ah, que legal, Dona Sebastião. É pra mim, né? Ah, eu quero um modelinho assim. Não, não tem problema. Ó, este corte, é corte nadador. Por quê? Nós vamos ter uma pessoa que vai costurar as nossas. Eu estou espirando... Olha, está chupindo. Olha, eu que estou babando. Não, está chupendo. Eu gosto também demais dele. Ele deixa as costas mais bonitas. Olha, gente, a chuva esperou a gente. Acabar a aula. Mas, ó... Óleo de pímula, maca peruana junto. Então, ela está sentindo, assim... Obrigado, Dona Sebastião. Ânimo, Ânimo. Ainda não chegou no quarto do sexual. Ah, deixa eu explicar. Ela parou, porque ela estava... Ele falou que ele queria que ela voltasse. Mas, no caso, ele está ficando feliz. Calma. Não. Afobado. Deixa eu explicar uma coisa. Para homem e para mulher, tá? Para mulher. Olha lá os cachorritos. E aí, tudo bem, querido? Ó, veio só o representante deles, ó. Vida Cão 43, ali, ó. Ó, tá? Temos parcerias, eu e eles. Depois eu vou lá visitar e falar tudo. Seguinte, gente. Essa questão da libido sexual para mulher é mais calma na maca peruana do que para o homem, tá? O homem se encostou no lugar, pim! Você está querendo... A mulher não, ela é mais calminha, mais budica. Mas é o seguinte. Maca peruana, para o homem e para a mulher, associado com óleo de pímula, estabiliza a energia física, estabiliza os hormônios, melhora o humor, aumenta a libido, deixa eu ver o que mais... Melhora a força muscular e traz resistência. A sua mãe fala com o Mário, eu falei, não vou falar com o Cine, não vai falar com o Cine. Aí, para me deixar mais feliz com o nosso Cine Drol, tem tudo isso junto numa cápsula pequena. Então, é natural. Ó, lembrando, no finalzinho agora, só para falar, a Elisa Narumi comprou Cine Drol, recebeu, já está tomando há uma semana e diz que está amando. Estou louco, esperando o meu chegar. Diz que ela não sente fome, estabilizou o humor, estabilizou a ansiedade por comer doce e quando passa a vontade de comer, passou do horário de comer, a gente geralmente sente aquela dor de cabeça, aquela... Diz que ela não sentiu nada disso. Aí, está vendo? Então, parece que o negócio realmente funciona. Funciona mesmo porque está na Anvisa, eu pedi todos os documentos para o cara, eu falei, olha aqui, só vou vincular vídeo se me mandar tudo da Anvisa. Pois o cara mandou tudo, pesquisei tudo, ou seja, é autorizado. Anvisa é, não sei o que lá, da saúde. Saúde, é tudo que tem que ter. Organização da saúde, se passar por lá, é aprovado, é real, não é mentiroso. É, se não tiver aquele selo da Anvisa, nem quando está falando de tudo, fala uma coisa para dormir. Para dormir, maca peruana. Maca peruana. Gente, é impressionante o que a maca peruana faz. Ela te deixa ativo quando tem que deixar e te deixa calmo quando tem que deixar. Maca peruana. Maca peruana é um tubérculo, que ele é uma raiz peruana amarela. Não é fácil de encontrar maca peruana. Eu acho a maca peruana certa e é um pó, é um pó, é um pó, bem pó, tipo farinha de trigo. Meu amei. A senhora não pegou, não, dona Sebastiana? Não comprou a maca? A senhora tomou? Sentiu melhor? A dona Sebastiana ela é muito agitada. Você ficou a trazer para mim. Esqueci a tua. Não, eu vou trazer de todo mundo. A senhora tomou, né? Eu tomei, eu comprei. É bom, gente, é bom. Dá para você, ajuda a dormir, ajuda no humor. Outra coisa que a senhora pode tomar, óleo de prímula. Não, eu sinto que eu estou mais calma. É. Eu mesmo. A gente, mas ajuda. A minha irmã ficou uma querida. A minha irmã é um poço de braveza. Não, isso eu não sou. O marido dela fala aí, o que que é? Já? É assim, ele é louco por ela. Vai saber, né? Mas ela com óleo de prímula ficou ótimo. Ela tem, ela tem. Então, ó, depoimento real, verdadeiro. Paguei 17 mil reais para ela falar isso. Mas, gente, é verdade, é muito bom mesmo. Eu estou feliz demais com a marido. Já toma dois anos e meio e não morreu ainda. Está ótimo. Sente muito bem, sente feliz. E outra, falando da libido. Não é que você vai sair querendo pular em todo mundo, não. Ativou o negócio, vai. Ficou quietinha, ficou tudo bem, entendeu? É essa a ideia. Obrigado, Alain. Prestaram atenção aí? É essa a ideia. A coisa natural é o mais importante. Não fica tomando coisa artificial que não serve para nada. Tem que saber a procedência. com a maca peruana junto com óleo de prímula é para melhorar TPM. Exclusivamente para isso. Tem tensão premenstrual, gente? Está tomando medicamento que está te deixando mais nervosa? Maca peruana com óleo de prímula. Duas dádivas de Deus, tá? Um beijo para vocês. Muito obrigado. Bom dia, porque vai cair a chuva.